Muito bem, e aproveitando a gastronomia aqui da Serra Gaúcha, aqui na cidade de Canela, e sou com a dona Marlene, que eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Bom dia, muito obrigada, eu agradeço pela presença de vocês também. E o Faw, que vai falar um pouquinho mais, ele que é internacional. Tudo bem, seja bem-vindo. Como o patrão lá disse, nós vamos em um restaurante, qualquer pessoa que vem de outro lugar do mundo, a gente vai fazer atendimento. Qual a língua que a gente vai falar, a gente vai fazer atendimento. Muito bem, mas o importante é a gastronomia, que é perfeita, é isso? Gastronomia é perfeita, é exemplo aqui na Serra Gaúcha, de Canela e de Gramado. Legal, dona Marlene, que simpatia. E eu quero saber de qual restaurante que a gente vai falar a partir de agora. Do restaurante Bela Tita. Ah, aqui na cidade? Cidade de Canela. E me diz uma coisa, para o pessoal que está em casa e que ainda não conhece Canela, como é que é Canela para você? Fala para nós. Olha, pessoal, vem conhecer a Serra Gaúcha, é muito linda, Canela tem uma beleza natural deslumbrante. Vale a pena vocês virem a Canela. A dona Marlene, ela tem uma especialidade diferente. Ela é, realmente, ela se preocupa muito em servir qualidade, tanto para quem mora aqui na cidade de Canela, região, principalmente para você. A você que é turista, que ela se preocupa. E por isso que ela está aqui, para fazer o convite a vocês, de todo o estado de Santa Catarina, para conhecer e saborear o verdadeiro sabor da gastronomia. Por exemplo, o que o pessoal encontra aqui no buffet? Fala para nós. Aqui no nosso buffet, vocês encontram uma comida bem caseira, como a nossa mãe faz em casa. Bem caseira, com muitas massas, carne de panela, salmão, paeja moda gaúcha. Nossa, grelhados. Nas quartas e sábados, feijoada, grelhados. Olha só, essa inspiração toda, realmente, é para atender o turista, né? E como é que funciona? É o ano todo? Como é que é? É o ano todo, nós temos turista o ano todo em Canela. E também para atender o público local, né? Que é o que também nos prestigiam muito. Nos prestigiam muito, né? Que legal. Bom, também, quantos anos já estão aí o restaurante? Há 13 anos já. 13 anos? Há 13 anos. Olha, que maravilha. Você é natural daqui? Sim. Canela? Canela aqui, é. Tem orgulho? Eu que amo Canela, Canela com orgulho sempre. Por isso que o nome é Bela Tita. Olha, então você já sabe, hein? Restaurante, para você aproveitar a gastronomia também aqui em Canela. Bela Tita, bela cidade, bom restaurante. Legal, e crescendo assim como a cidade de Canela, que a cada momento, a cada ano cresce mais, evolui, novas infraestruturas, os empresários investindo. Crescendo, sempre crescendo. Bom, e você realmente sabe que a gastronomia, como é que é a Serra Gaúcha? Está gostando? Eu estou morando aqui, foi fazer um ano e três meses. Eu sou senegalês. Eu moro aqui um... Aprovou? Aprovou? Claro, claro, aqui é bom para morar, só tipo, a gente está trabalhando no lugar de gastronomia. Como ele está falando, aqui é um restaurante buffet livre, que todo mundo começa fazendo atendimento público local, né? Mas não é tão só público local, mas todos os brasileiros, como... Gente, todo mundo passa por Canela e Gramado e o pessoal pode vir aqui, isso? É ótimo lugar para saber visitar nosso lugar. E vou tentar falar francês e inglês para pessoa, porque não é só brasileiro que a gente está aqui. Bom, eu vou tentar dizer, porque... Aqui nós temos um restaurante que é aberto em uma cidade que se chama Canela. Nós estamos esperando os públicos que vivem aqui e outros que vêm de outros lugares. Por exemplo, d'autres villas do Brasil. E eu penso que c'est um lixo a saber e eu invito a todo mundo a vir a gostar do nosso restaurante. Eu vou remerciar. Mas, como ela falou, aqui é uma cidade de turistas, né? Mas, antes de turistas, a gente recebeu a população pública, né? Fazer atendimento, ótimo lugar, é um buffet livre, maravilha, como você falou. Restaurante, qual o nome? Bela Cita, que significa Bela Cidade. Aprovado? Aprovado? Claro. Então, convido o pessoal de Santa Catarina, vem para cá. Não convido com o pessoal de Santa Catarina, vem com esse nosso restaurante, que é Bela Cita. Assim, a gente vai agradecendo e, porque está na hora da comida, nós vamos aproveitar e vamos comer também. E você vai conferir um pouco mais sobre a cidade de Canela. Mas, não esqueça, a dona Marlene vai estar fazendo o convite para você, durante os quatro meses, até novembro, aí. Sempre para você conhecer e aproveitar o melhor restaurante aqui de Canela. Restaurante Bela Cita. Aproveita, ó. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá.